Pessoal, seguinte, hoje é dia de unboxing e unboxing muito especial porque estamos aqui de novo no canal com o Nitro 5, né? Faz muito tempo que a gente não traz o Nitro 5 aqui no canal, pra quem acompanha o canal desde as antigas sabe que meu primeiro notebook gamer foi o Nitro 5, meu primeiro e segundo notebook gamer, né? Mas depois nunca mais eu cheguei a comprar o Nitro de novo, eles ficaram muito tempo na versão GTX 1650, mas agora a Ace trouxe os Nitro 5 com uma RTX 3050, não só trouxeram como também trouxeram num preço muito agressivo, só pra vocês terem uma noção, esse Nitro 5 que eu comprei aqui hoje, primeiro é um Nitro 5 de 17 polegadas, então não é um Nitro 5 qualquer, é gigantão, inclusive ele tem uma das maiores caixas de notebooks que eu já recebi aqui no canal, né? Ele tem uma RTX 3050 e custou menos de 5 mil reais, ele custou pra mim 4 mil e 500 reais, sendo que ele já chegou a aparecer em uma das promoções abaixo de 4 mil reais, foi uma promoção muito louca ali da Ace, eu fui durante a BGS, né? Mas ele apareceu já por 3 mil e 800 reais e como nós estamos agora em mês de Black Friday, eu acho que talvez os Nitro 5 com RTX 3050 voltem a aparecer nesse preço, tá? Então não deixem de acompanhar os nossos grupos de promoções que tá aqui na descrição, pra se aparecer você poder pegar também. Essa versão que eu comprei, pessoal, o Part Number dele é o AN5175451RQ, a Acer lança um milhão de Nitros diferentes, então assim, eu nem me prenderia muito ao Part Number, o que importa aqui é o conjunto de hardware, né? Aqui nós temos um i5-11400H, então Intel de 10ª primeira geração com RTX 3050, um pouco limitada a 75 watts, a gente vai ver se isso vai impactar negativamente nos jogos, né? Mas aqui temos uma tela de 17 polegadas. A versão que eu peguei não tem a tela 100% sRGB, pra quem acompanha o nosso Discord sabe que a Acer também lançou um Nitro 5 igualzinho a esse cara aqui, 17 polegadas, 3050, só que com uma tela 100% sRGB. Infelizmente a Acer lança um milhão de nitros diferentes, cada um com micro ajuste, né? Mas podemos resumir que nós estamos aqui no Nitro 5 com uma RTX 3050 finalmente, e hoje vamos lá fazer o unboxing desse cara, né? Inclusive a caixa é pesadaça, eu quero ver como é que é, né? Esse notebook, se ele é muito maior do que o normal, pra ver se ele também tá, de repente, muito trambolhão, coisa do tipo. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu gostei, isso é para demais o nosso trabalho por aqui, e se inscreve também pros próximos conteúdos, fechou? Agora vamos lá, vamos fazer o unboxing e conhecer como é que tá esses novos Nitro 5. E seguinte, pessoal, já estamos aqui com a caixa desse Nitro 5, primeiro que a caixa é bem bonita, tá? Os Nitro 5 de antigamente não vinham numa caixa personalizada dessa aqui, ó. Inclusive a caixa é mais bonita do que vem o próprio Helios 300, a caixa do Helios 300 não era tão bonita quanto essa caixa de Nitro aqui. Já vamos tirar os lacres, né? Esse Nitro fui eu quem comprei, não foi a Acer que enviou, o que significa que talvez, mais pra frente, a gente pode modificar ele, né? De repente, colocar uma tela 100% sRGB, já que a versão que eu comprei não tem a tela 100% sRGB, esse tipo de coisa. Cara, eu só tô com um pouco de dificuldade pra saber como é que abre aqui, acho que eu descobri. Tá legal? É isso. A caixa já está sendo aberta e, cara, já dá pra notar que o notebook é gigante só pela caixa, ela é muito extensa, né? Eu espero que o notebook não seja muito trambolhão pelo fato dele ser 17 polegadas, mas eu acho que ele vai ser sim. E vamos lá, ó. Dentro da caixa, a primeira coisa que a gente tem aqui é provavelmente a fonte dele, né? A fonte e o cabo de energia. Beleza. Então, aqui está a fonte dele, vamos ver já. É uma fonte tamanho ok, não é das maiores, é das menores pra falar a verdade, é uma fonte bem pequenininha. Gostei dela, inclusive, em questão de acabamento, né? Bem redondinha. E é uma fonte de... É uma fonte de 180 watts, tá? É a mesma fonte que a gente vê, por exemplo, no ASUS TUF Gaming. Inclusive, esse Nitro 5, ele tem o mesmo conjunto, basicamente, do ASUS TUF Gaming, né? Que é o i5-11400H com uma 3050 também. Aqui temos o cabo de força. É o cabo de força de três pininhos redondos, né? Muitos cabos de força hoje em dia vêm com aqueles pinos mais quadrados. Esse aqui é dos pinos redondos. E vieram mais coisas, ó. Esse cara, ele vai ter o slot, além do slot NVMe pra um SSD dos pequenininhos, né? Ele também tem o slot pra SSD ou HD SATA, que são os SSDs grandões ou HDs grandões, né? Ele vem já com kit de montagem pra você colocar lá dentro. Ainda nesse vídeo, a gente vai desmontar esse Nitro pra conhecer ele internamente. Então, essas são as peças que vêm nessa caixinha. Deixando ela aqui de lado. Vamos agora ter acesso ao notebook em si, que veio com algumas coisas aqui. Na caixa não tem mais nada, a gente pode deixar ela aqui de lado. E bom, padrão, o notebook da Acer sempre vem com alguns adesivos da Planet9.gg, que é uma comunidade da Acer, comunidade de gamers, né? Veio também no LS300, veio nos outros Nitro 5 que eu já tive no canal. Então, adesivos pra você colar aí. E no que você quiser, eu não vou gastar. Aqui alguns manuais, provavelmente em termos de garantia, né? Alguns manuais sobre o notebook em si. E aqui temos o notebook. Olha, eu vou te falar que assim, pegando ele aqui assim agora na mão, não me parece tão grande não. Vamos ver. É, na real ele é um pouco grande sim. Aqui tava disfarçado pelos isopores. Olha o tamanho desse notebook aqui. Vamos tirar essa proteçãozinha. E voilá, esse aqui é o Nitro 5 com uma RTX 3050. Olha lá. Caramba, eu tenho saudades de um Nitro, hein? E cara, ele é gigantesco. A câmera nem tava focando direito, mas tá aí, ó. Muito bonito. Cara, eu gosto do design do Nitro. Muita gente não gosta por ele ser um notebook muito gamer, uma pegada muito gamer. Mas eu gosto. É um design bem interessante. Inclusive, essa versão não tem aqueles detalhes vermelhos, né? Os Nitro 5 que eu já tive, eles tinham uns detalhes vermelhos aqui na tampa. Nesse caso, não tem. É uma tampa um pouquinho mais sóbria, de plástico, obviamente, né? Mas bem bonita. Eu vou te falar que eu gostei do design dele. Bem melhor do que a versão 2020 que é a que eu tinha, né? Aqui atrás nós temos um pequeno detalhe em vermelho, né? Tanto aqui a parte de refrigeração atrás é em vermelho. Inclusive, ó, a entrada de energia fica na traseira. Mas é só também. Não tem outras entradas aqui, saídas USB, coisa do tipo. Mas aqui em cima nós temos um detalhe escrito Nitro. Aí, ó. Então, detalhezinho que sempre tem também nos outros notebooks da linha Nitro. E realmente, cara, ele é um pouco maior. Eu vou até pegar um Dell G15 pra vocês compararem o tamanho com ele fechado por enquanto. Ó, esse aqui é um Dell G15 de 15 polegadas. Olha a diferença de tamanho. Acho que tá dando pra notar aí, ó. O Nitro 5, ele é bem maior. É bem maior. Eu acho que vai ser muito bom pra quem quer mais tamanho. Meu dedo ficou preso. Vai ser muito maior pra quem quer mais tamanho. Mas talvez não seja tão legal pra quem quer portabilidade, né? Já, já, a gente tenta colocar esse cara numa mochila pra ver se ele vai caber de boa. E assim, só pra curiosidade, isso aqui é um notebook de 14 polegadas. Olha a diferença. Nossa Senhora, realmente. Muita diferença. E, pessoal, uma outra dúvida que você pode ter é o seguinte. O notebook de 17 polegadas, ele é maior, mas será que ele é mais pesado também? Então, deixa eu colocar ele aqui na balança, ó, só pra ver. E, cara, sinceramente... 2,6kg. Sabe quem também tem 2,6kg? Só pra provar pra vocês. O Dell G15 de 15 polegadas, cara. Deixa eu tirar aqui o Nitro pra não influenciar no peso. Mas, ó, se eu colocar o Dell G15, pegou mais até 2,635kg. Ou seja, apesar do Nitro ser maior, né, ter 2 polegadas a mais e ele ser mais extenso, o Dell G15 pesa até mais se for pra parar pra comparar. Então, ele não é mais pesado do que outros notebooks gamers. Ele só é maior mesmo. Mas, beleza, eu gostei desse novo design aqui do Nitro. Não vou nem dizer novo, porque já faz tempo que ele tá com esse design, né, desde 2022 inteiro ele já tá trazendo essa nova identidade visual. É que eu nunca tive, né, os Nitros que eu tive, se não me engano, não eram esse design ainda. Aqui atrás nós temos tudo de plástico, um plástico bem simples, tá? Com as entradas de refrigeração, que inclusive parecem um pouco pequenas. Muita gente fala que notebooks de 17 polegadas têm uma refrigeração melhor, já que eles têm mais espaço pra dissipar calor. Talvez esse Nitro não sofra aí na questão de temperaturas, mas isso a gente vai ver ainda, tá? Aqui na parte de trás dá pra ver que as entradas de ar são bem pequenas, né, acho que poderiam ser maiores. Vamos ver, de repente isso já é o suficiente. Já aqui na lateral direita nós temos uma entrada USB 3.2, Always On pelo jeito, símbolozinho de bateria, né, então serve pra carregar os dois dispositivos mesmo com o notebook desligado. Uma porta HDMI pra monitor. Ele tem essa USB-C que nas specs dava entender que era uma USB-C Thunderbolt, mas ele não tem aqui o símbolo do Thunderbolt, não tem um raiozinho, né, então não sei se é, a gente pode testar em algum monitor pra ver se isso aqui, ele tem saída de vídeo pelo menos, mas Thunderbolt não parece ser porque ele não tem um raiozinho. Do outro lado nós temos mais duas USBs 3.2, estão azulzinhas aqui, uma porta P2 Combo, né, e a porta RJ45. De conexões ele tá bem normal, a única diferença é que realmente agora tem um USB-C aqui, que talvez seja a Thunderbolt, apesar de não ter o ícone aqui, e aí eu preciso ver, nem sei como é que faz pra saber se a USB-C é a Thunderbolt mesmo ou não, eu consigo de repente testar no monitor pra ver se tem saída de vídeo. Bom, eu vou te falar uma coisa, eu achei que o notebook seria mais grosso, quando eu testei ali na BGS parecia que ele era um pouco mais grosso, mas não, é um notebook bem fino assim, não fino, né, mas comprado pelo tamanho dele, 17 polegadas, a proporção fica legal. Aqui a comparação entre o notebook de 17 e o notebook de 15, que é o Dell G15, né, eles têm basicamente a mesma grossura, só que dá a impressão de que o NITO seja um pouquinho mais fino do que o próprio Dell G15. Mas beleza, conhecemos aqui a parte externa, vamos agora abrir esse notebook, vamos ver se ele abre com uma mão só? É, mais ou menos, ele abre com uma mão só, eu vou tentar de novo. Ele abre, mas a parte de baixo ele fica tentando subir, então não tem uma abertura tão premium, isso é um teste que a gente sempre faz, né, e cara, o notebook ele é gigantesco, para quem quer uma tela grande, esse cara vai ser uma excelente escolha. Tirando aqui o papelzinho, temos o teclado padrão dos Nitro 5, esse teclado acho que já vem desde Nitro 5 2019, se não me engano, é um teclado todo vermelho, então ele tem retroiluminação, mas apenas na cor vermelha, tá, não é um teclado RGB. E dá para ver que por ser um notebook de 17 polegadas, ele tem muito mais espaço, acaba ficando bordas bem grandes aqui na parte do teclado, e aí eu não sei se eu gosto tanto, né, não tem o que fazer também, não tem como preencher essas bordas com nada, talvez com saídas de som ficaria legal, mas o teclado ele fica bem compacto aqui dentro mesmo. É um teclado da BNT, então vocês estão vendo aí, ó, que já temos, né, o C, por exemplo, da BNT, temos aqui os assentos brasileiros e tudo mais, temos um pad, um defeito, para mim, não defeito, mas um problema da linha Nitro é que eles mantêm o power, o botão de liga e desliga no teclado, tá, isso é ruim, porque se o teclado der pau, sou no tipo que não liga mais, você vai ter que trocar o teclado só por conta disso, então é legal quando o power vem fora do teclado e não integrado no teclado em si. Você tem muito espaço aqui de palm rest, né, essa parte aqui justamente porque ele é mais extenso, a tela é maior, e temos aqui um touchpad gostosinho, um touchpad ok, é um touchpad liso, né, não tem aquele acabamento mais fosco, e ele é bem molinho, gostei, não é nada demais, não é um touchpad premium, mas é um touchpad bem aceitável, tá aí, ó, para você ter uma noção melhor, inclusive dá para ver que esse touchpad é um pouco mais escuro do que o resto do acabamento do Nitro, né. Tudo de plástico, tá, pessoal, vocês não vão ver nada de metal aqui, não, é um plástico simples mesmo, um acabamento não tem nada de especial, até porque é um notebook mais de entrada. Falando agora da tela desse notebook, primeira coisa, tá, aparentemente as bordas são um pouquinho mais grossas do que eu estou acostumado, as bordas aqui tem um pouquinho mais de grossura, se comprado com o Dell G15, comprado com outros notebooks, parece que é um pouquinho mais grosso, né, porque talvez seja porque a tela é 17 polegadas, é muito grande, né, é uma tela já Full HD, 144 Hz, como eu falei para vocês, infelizmente essa tela não é 100% sRGB, existe uma versão dela 100% sRGB, mas não é a minha tela, tá, e deixa eu só ver qual que é o ângulo que ele vai de abertura, olha, ele abre bastante, hein, ele não é 180 graus, mas ele abre bastantinho até, ó, se eu virar aqui de lado, é isso aqui que ele abre, tá, é quase 180 graus, então legal, para quem quer utilizar ele no colo, enquanto está deitado, minha namorada faz muito isso, né, então, uma opção legal aí, vamos ver se ele está ligando, botar aqui o botão de Power, vamos ver se ele liga, aparentemente não, talvez eu precise carregar ele, deve estar sem carga ainda, ó, botei ele aqui na tomada, ledzinha já ligou, vamos tentar ligar agora, agora sim, as leds acenderam, eu vou até apagar as luzes aqui, para vocês verem como é que é a led desse teclado aqui, olha lá, estamos no escuro aqui agora, e vocês estão vendo, é uma led bem forte, tá, uma led, pô, como esse teclado tem um contorno vermelho, fica bem evidente mesmo, só que você não consegue mudar a cor, então você tem que gostar da cor vermelha, né, o seu setup meio que vai ter que combinar com o vermelho, porque você não tem como mudar essa cor, só tem como diminuir o brilho ou aumentar, e eu acho que dá para fazer aqui pela FN, ó, aumentando o brilho, diminuindo o brilho, o máximo era aquele que já estava mesmo, que é justamente esse aqui, e o notebook já está ligando, ó, já deu sinal de acer ali, ele vem com Windows 11, essa versão que eu comprei, ele já vem com Windows 11 instalado, mas provavelmente a gente vai ter que instalar tudo, fazer todas as configurações iniciais e tudo mais, eu só queria ver se ele estava ligando mesmo, até para mostrar o teclado aqui para vocês, e como eu esperava, ele apareceu aqui na tela do Windows 11, a gente vai ter que fazer toda a configuração, antes de fazermos as configurações, eu vou até desligar ele aqui, eu quero testar duas coisinhas, primeiro, eu quero ver se ele cabe em uma mochila, então eu vou tentar colocar ele em uma mochila, para ver se ele cabe de boa, e segundo, antes da gente ligar, configurar e testar em um jogo, que eu quero fazer ainda nesse vídeo, eu quero abrir ele, desmontar, desparafusar mesmo, para ver quais são os slots internos, como é que ele vem configurado, e quais são também as possibilidades de upgrades, tá? Então, peraí, deixa eu só pegar a mochila, e fazer o teste de tamanho primeiro. Ó, vamos lá pessoal, eu recebi essa mochila da Acer, mesmo, quando eu participei do PredatorCast, na BGS, né, que eu participei lá de um podcast ao vivo, é uma mochila para 15 polegadas, mas vamos ver, se esse nitro, ele vai caber, então deixa eu só abrir ele aqui, inclusive, essa mochila é bem interessante, recomendo demais, apesar de que o TC falou, que ela era para ser a prova d'água, de acordo com as specs, teoricamente, não foi nos testes dele, mas vamos lá, vamos ver, se vai caber, nessa mochila de 15, já está um pouco apertado, e ó, caber, ele coube, aqui ó, ele coube, ficou com, né, um pouquinho para fora, será que ele fecharia? É, ele não fecharia, é, realmente, temos aqui, uma observação, se você tem um notebook para 15 polegadas, um notebook de 17 não vai caber 100%, ele até cabe, mas você não consegue fechar ele depois, pelo menos nessa versão de mochila não dá, eu tenho uma mochila da Alienware, que é um pouco maior, também é para 15 polegadas, mas deixa eu ver se caberia, ó, essa mochila aqui é da Alienware, né, eu ganhei no evento deles, eu acho que nem é para 15, acho que essa aqui realmente é para 17 polegadas, eu acho que nela sim vai caber, vamos fazer o teste, ó, nessa mochila aqui, aí ele coube de boa, ficou bem apertadinho, ele coube por pouco aqui, acho que você deve estar vendo aí, na câmera, né, que está bem no limite, mas, deu certo, agora, vamos lá, vamos desmontar esse notebook rapidinho, e conhecer ele por dentro, lembrando que desmontar o notebook, pessoal, que é só tirar essa tampa de trás, não faz você perder a garantia, tá, você vai ter que fazer isso, para adicionar mais memória RAM, mais SSD, e nesse cara, infelizmente, ele vem apenas com 8 GB de memória RAM, o que significa, que para você ter o máximo de performance nele, vai ser necessário você ter, colocar mais um pente de RAM, né, a gente vai testar ele original, nesse vídeo, mas, colocando mais um pente, eu acho que você vai ter um resultado muito melhor, então, bora lá, vamos desmontar esse notebook aqui, e eu volto, quando tiver terminado. Beleza, pessoal, é o seguinte, notebook já está desmontado, e vamos lá, vamos conhecer aqui a parte interna dele, e voa lá, estamos agora dentro do hardware do Nitro 5, e ele não mudou muita coisa, desde que eu conheci ele pela última vez, né, temos aqui o hardware bem espaçoso, porque estamos falando de um notebook de 17 polegadas, está sobrando bastante espaço aqui, dá para anotar, que é um notebook com muito mais espaço do que um de 15 polegadas, temos um sistema aqui duplo de ventoinhas, então, uma ventoinha jogando o voar para cada um dos dois lados, uma bateria aqui que parece pequena, mas ela não é tão pequena, porque é uma bateria de 57 watts hora, que não é grande também, mas não é das menores, tem notebook com bateria até menor do que essa, apesar dela parecer ser pequena. Dá para notar também que ele veio apenas com um pente de memória RAM, como eu falei, ele vem apenas com 8 GB DDR4, operando aqui a 8200 MHz, se a gente tirar essa memória RAM, nós estamos aqui com a memória RAM da Adata, olha só, temos aqui memória RAM da Adata, instalada dentro desse notebook, um pente de apenas 8 GB, nós iremos testar assim, mas já avisando, a performance dele deve ser bem ruim, utilizando apenas 8 GB, o legal é você ter, não é nem pelo fato de ser 8 GB, é pelo fato de ele estar apenas em single channel, se você tivesse dois pentes de memória 2 de 4, por exemplo, totalizando 8 GB, só que utilizando dois pentes em dual channel, você teria uma performance melhor. Então, infelizmente aqui, eu já recomendo você já comprar o notebook com uma memória extra DDR4 junto, tá? Ele já vem com um SSD instalado de 512 GB, tá? Um SSD NVMe, ele tem um slot livre aqui, tá? Então, tem um slot aqui para você colocar um SSD dos grandes também, padrão 2280, é um SSD padrão que a gente tem no mercado, né? Você pode colocar um outro aqui também. Mas, além de tudo isso, você também tem aqui, ó, o slot para HD de notebook, ou aqueles SSD SATA, que são aqueles SSDs mais quadradinhos também. Para isso, você teria que utilizar aquele kitzinho que vem junto, né? Que é esse cabo de upgrade de HD. Você plugaria esse cabo nessa entradinha aqui, que mal vai dar para ver na câmera, tá? Mas é uma entradinha que você poderia plugar esse cabo aqui, ó, vou até fazer ao vivo com vocês. Seria basicamente assim, esse aqui é o cabo do HD que vem, você iria abrir o slotzinho, essa entradinha de cabo, né? E você simplesmente plugaria o cabo aqui dentro e fecharia. Ficaria dessa forma aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, se for necessário, dá para dar um zoom, né? Mas é essa entrada aqui, que é o slot do HD. E aí, isso aqui você plugaria no seu HD. Provavelmente você dobraria ele, plugaria ele assim, tá legal? Não vou utilizar nesse momento, mas futuramente, talvez eu compre um SSD SATA para colocar nesse slot, já que tem disponível. Ah, é claro, para isso ele já vem com os parafusinhos, né? Para você fixar o HD nesse suporte cinza aqui. De resto, não temos nada de muito especial, não. Aqui temos a placa Wi-Fi dele que já é Wi-Fi AX, então já é sexta geração, né? Temos o cabo aqui da tela, que se a gente quiser trocar a tela, coisa do tipo. Mas no geral, esse é o conjunto interno dele com apenas 8 GB de memória RAM. O SSD, eu já falei que é 512, mas é um SSD da WD, tá? Western Digital. Então tá aí. As possibilidades de upgrade seria colocar mais um SSD aqui, colocar mais um Paint de RAM e colocar um SSD SATA, tirando o fato de que você pode trocar a tela também, se você quiser, mas é um processo um pouco mais complexo. Aqui fica o processador, aqui a placa de vídeo, embaixo desse dissipador de calor, também daria para a gente tentar trocar a pasta térmica mais para frente. Mas no geral é isso. Dá para perceber que sobra muito espaço aqui, né? E aí, não sei se pelo fato de sobrar mais espaço, ele vai ter uma melhor distribuição de calor. Eu acho que não. Olha só, outra coisa legal desse notebook, hein? Na carcaça dele, que iria por cima aqui, né? E iria tampar o sistema, ele já tem dissipadores de calor nos SSDs. Então já tem um dissipador de calor que vai atuar nesse SSD original. E se você colocar um outro SSD aqui do lado, ele já tem um dissipador de calor para esse SSD secundário também. Então, ponto legal que eu não observava antes, mas agora comecei a observar nos notebooks. Vamos fechar aqui agora para a gente poder abrir ele, configurar o Windows e testar ele em algum jogo, né? ver como ele está se saindo para ver se esse conjunto com o RTX 3050 está legal nesse Nitro 5 aqui. E pessoal, o seguinte, já se passou aqui algum tempo, já atualizei, né? O Nitro 5, ele está com Windows atualizados, drivers todos atualizados, baixei também os programas. Baixei um jogo também para a gente testar, já já. Mas antes, eu queria só passar alguns feedbacks para vocês. eu estou utilizando ele já que há umas 2, 3 horas. Já consegui notar algumas coisas, como por exemplo, aquela USB-C que eu disse que talvez seria Thunderbolt, porque no site dá a entender que era Thunderbolt. Em alguns outros lugares que você vê na especificação, ele diz também, ele cita, né? A possibilidade de ser Thunderbolt, mas não só não é Thunderbolt, como a USB-C desse notebook nem sequer passa vídeo, tá? Eu testei colocar algum monitor externo nessa USB-C e ele não reconheceu. Então, a USB-C desse Nitro aqui é apenas para passagem de dados mesmo, assim como é para os outros notebooks da linha Nitro 5, que na minha opinião já era meio que esperado. Eu já esperava que a descrição ali estava errada. Outra coisa que eu notei, estamos aqui agora numa tela de 144 Hz, uma tela padrão, ou seja, padrão de cores 45% em NTSC. Até existe a tela 100% sRGB, mas não veio na minha versão em específico, como eu falei, aí você tem várias versões diferentes. só que essa tela só estou com um probleminha que eu achei o ângulo de visão dela muito fechado. Se você olhar a tela do notebook um pouquinho de lado ou um pouquinho de cima, ele já escurece bastante, apesar de ser uma tela WVA, uma tela basicamente IPS, né? Então, apenas essas observações, o painel utilizado aqui no Nitro, pelo menos nessa versão, não tem tanta qualidade e é um painel também de 250 nits, fechou? Mas vamos lá, vamos entrar aqui agora no software, né? Vocês já estão vendo aqui o Nitro 5 atualizadinho. Vamos começar falando aqui sobre os componentes internos que ele possui. Então, olhando aqui o gerenciador de tarefas, né? A gente consegue ver que esse Nitro tem o i5-11400H, é um processador de 6 núcleos, 12 threads, né? Então, como é de 11ª geração, ele ainda tem poucos núcleos e poucos threads, comparados aí com o i5 de 12ª geração, por exemplo. Então, ele vai perder muito, de repente, para o DEL G15 de 12ª geração, né? Que já tem lá muito mais núcleos, muito mais threads, mas esse cara é mais barato, então faz sentido ele estar na geração anterior, né? De memória, ele vem apenas com 8GB de memória RAM, então, no teste que a gente vai fazer no jogo, ele vai pegar uma performance bem complicada, eu acho, tá? Mas eu já separei um pente a mais aqui para a gente colocar. Ainda nesse vídeo, a gente testa ele com 16GB para ver se a gente consegue melhorar um pouco a performance. Ele vem com 8GB instalado de 3200MHz, né? De SSD, ele vem com aquele SSD de 512GB. Eu fiz um teste aqui e é um SSD com velocidades bem básicas, tá? Então, ele pegou 2400 aqui megabytes por segundo de leitura e 1800 de gravação. são velocidades base da geração 3, então, ainda não é um SSD Gen 4 e mesmo sendo Gen 3, ainda é um Gen 3 básico. Na prática, ele ainda é muito mais rápido que um HD, tudo mais, só que hoje em dia os notebooks já estão vindo com SSDs Gen 4. Só que vale lembrar, estamos novamente, né? Estamos no notebook mais barato possível como RTX 3050, então, faz sentido os componentes serem mais básicos também. Ponto positivo, o Wi-Fi já é de sexta geração, o Wi-Fi AX, tá? Então, o Wi-Fi aqui um pouquinho mais veloz do que era utilizado nos Nitro 5 que eu já tive na minha vida, a versão 2021, se eu não me engano, ainda estava no Wi-Fi 5, né? Infelizmente, esse notebook não tem como desabilitar a placa de vídeo integrada, então, o HD Graphics sempre estará ativa aqui, gargalando um pouco com a placa de vídeo dedicada, tá? Principalmente, se você rodar o jogo na tela do próprio notebook, que é a proposta de você comprar um notebook de 17 polegadas, provavelmente, você vai querer rodar o jogo na tela dele, mas se você plugar o monitor externo, saiba que você vai ganhar mais performance, porque ele vai conseguir meio que burlar, né? A integrada, pular a integrada e utilizar apenas a dedicada. Mas só dando na tela do notebook, que é o que a maioria de vocês vão fazer, você vai ter um pouquinho de gargalo dessa placa de vídeo integrada aqui, que não tem como desabilitá-la, eu já dei uma olhada na BIOS e não achei essa opção. A dedicada, RTX 3050, tá? É de 4 GB de VRAM, eu já separei aqui o painel de controle da NVIDIA para a gente ver o power, quanto de consumo que essa 3050 tem. A gente vê isso em todas as placas de vídeo e, ó, se a gente olha aqui, é uma 3050 de 75 watts, tá legal? Esse é o power mais baixo que nós já encontramos no RTX 3050 aqui no canal. A Dell G15 tem 95 watts de power, de potência máxima, né? Sendo que é 80 base, 15 via Dynamic Boost. O TUF Game F15, se não me engano, era 85 watts, de cabeça agora, mas eu acho que era isso. E agora já estamos num power bem menor, 75 watts. Então, temos aqui um power bem baixo. Já fizemos um vídeo aqui no canal falando que power baixo não significa que essa placa de vídeo vai desempenhar pior do que os outros, mais power não significa sempre mais performance, mas pode ser que aconteça, pode ser que alguns jogos ele performe, né? Menos do que um que um Asus TUF Game F15, por exemplo, que tem o mesmo conjunto de hardware desse nitro, só pelo fato dele ter um power um pouquinho menor. Inclusive, o Asus TUF Game é um excelente parâmetro aqui pra gente comparar, porque o TUF Game também tem um i5-11400H e também com uma 3050. Então, a gente vai comparar no jogo que a gente for testar, a gente vai comparar os resultados justamente com ele. Outra coisa que a gente pode ver é se a gente vir aqui nas configurações de exibição e virmos aqui nas configurações avançadas, a gente vai ver que já é uma tela de 144Hz, tá? Então, alguns nitros ainda vinham com tela de 60Hz, essa aqui já é 144Hz. E não só isso, ela tem esse modo dinâmico que nada mais é do que o Adaptive Sync, né? Que é equivalente ao G-Sync em monitores externos ou monitores de notebooks mais tops. Se a gente entrar aqui no centro de comando gráfico da Intel, porque esse Adaptive Sync, né? Ele está atrelado à placa de vídeo integrada que é da Intel, se nós entrarmos nas configurações e configurações globais, vocês vão ver que esse notebook, a tela desse notebook, né? Ele está funcionando com Adaptive Sync, tá legal? Isso graças à placa de vídeo integrada. A maioria dos notebooks hoje em dia já são, já vem, né? Compatíveis com o Adaptive Sync, já funcionam a tela interna com o Adaptive Sync, mas para isso você tem que deixar a placa de vídeo integrada ligada. No caso do Nitro, como não tem como desligar a integrada, o Adaptive Sync sempre vai estar ativo e aí você deixando ali nas configurações gráficas, né? Nesse dinâmico, ele vai fazer o Adaptive Sync para você. E por último, mas não menos importante, se a gente vir no teclado e apertar a tecla N aqui em cima do NumPad, teclado numérico, ele vai abrir para a gente o Nitro Sense, que é basicamente o software da linha Nitro. É um software bem legal, eu gosto do software Nitro Sense, mas ele é bem básico também, tá? Temos aqui as opções, primeira coisa, tem o modo Cool Boost, eu vou até ativar, o modo Cool Boost ele vai fazer basicamente as ventoinhas rodarem de forma um pouquinho mais agressivas, né? Elas vão girar um pouco mais para tentar resfriar mais o notebook. Dá para deixar as ventoinhas no automático ou no máximo. Nesse momento está no máximo, acho que vocês não estão ouvindo, mas deixa eu puxar aqui. Se bem que não está muito alto não, mas ó, é, na realidade está bem alto, não sei se vai dar para ver aí no vídeo, mas está pegando 66 dBs. É quase o mesmo barulho que um Helios 300 faz, é um dos notebooks, né? Se ele fizer esse barulho em jogo, vai ser um dos notebooks mais barulhentes. E dá para você personalizar também as ventoinhas caso você queira. Eu vou deixar no automático, vamos ver a capacidade de resfriação desse notebook sem ter que deixar as ventoinhas, né? No talo ali. E aqui embaixo você pode mudar entre os esquemas de energia, já vamos deixar no modo de alto desempenho, já que a gente vai testar um jogo, né? Logo após eu mostrar esse software. Aqui em cima tem alguns atalhos, se você clicar aqui ele vai para o GeForce Experience, por exemplo. Se você clicar nesse outro ele abre o site da comunidade da Acer. Aqui você configura a equalização de som desse notebook. O som dele é bem básico, tá? Então não espere nada de muito premium dele, mas você consegue equalizar, né? Aumentar os graves, puxar mais para a voz, mais para a música e tal. Você consegue dar uma equalizada se você quiser. E aqui nas configurações você tem mais algumas opções e a que eu mais utilizo aqui é o fato de você poder habilitar ou desabilitar o teclado desligar sozinho, né? Então, por exemplo, se você quer economizar bateria, é interessante você habilitar isso porque ele vai desligar o LED do teclado após 30 segundos para não ficar o LED o tempo todo aceso. No meu caso, como eu estou gravando os takes, quero que o teclado sempre fique aceso, eu desabilito. Dessa forma o teclado ele não desliga mesmo depois de um tempo de inatividade. Enfim, esse software é bem legal, ele mostra aqui a questão de temperaturas. Inclusive a temperatura está bem boa aqui em idle, né? Helios 300, Nitro 5 em idle chegava às vezes a 70 graus, então está tranquilo aqui por enquanto. Vamos ver jogando se esse notebook ele vai esquentar e se a performance vai ser interessante, né? Como eu falei, o hardware deles parece muito um Asus Tough Game F15, só que custando bem menos e fica atrás do Dell G15, a versão já nova, né? A versão com i5-12500H, mas de novo, também custa menos. Vale lembrar que esse cara chegou a ficar menos de 4 mil reais em um determinado momento ali durante a BGS. Agora a questão, vamos ver com relação a performance se ele perde muito, né? Se ele fica muito atrás dos seus concorrentes ou quem sabe ele até surpreende a gente. E é o seguinte, para testar, não vou plugar monitor externo, não vou colocar 8GB de RAM, vou testar ele original e eu vou gravar a tela dele mesmo, tá? Sem utilizar a placa de captura para não influenciar nos resultados. E vamos lá, vamos testar o jogo Horizon Zero Dawn que a gente sempre testa no unboxing. É um jogo bom para a gente esquentar esse notebook e é um jogo que a gente tem muita base de dados para saber se ele está abaixo ou acima da média. Então, deixa só abrir o jogo e bora. E bom, pessoal, é o seguinte, já estamos agora aqui dentro do Horizon Zero Dawn, vocês já estão vendo aqui as estatísticas no canto direito para a gente acompanhar os dados do processador, placa de vídeo e tudo mais. Vamos entrar nas configurações do jogo? A gente costuma vir aqui, testa sempre em Full HD que também é a resolução dessa tela, né? Estamos em tela cheia, sem Vsync. Aqui em gráficos a gente sempre testa na qualidade suprema, tá? E aí a gente já pode botar para executar o benchmark e ver quantos FPS a gente vai pegar no final. Os resultados que eu tenho aqui é o seguinte, no Asus TUF Game F15 utilizando apenas 8 GB, que é o jeito que esse cara aqui está agora, ele pegou 38 FPS. Eu acho que esse cara não vai ser muito diferente. Como ele está só com 8 GB em single channel, eu acho que ele vai pegar por aí também, 40 FPS, 35 a 40 FPS, eu acho. Aí temos que ver com dual channel quanto que ele pegaria. testamos o Dell G15, a nova geração, com i5 de 12ª, né? E o Dell G15, mesmo com 8 GB, ele pega 54 FPS, justamente porque a nova geração não precisa mais do dual channel, mas na geração desse Nitro 5, que é o i5 de 11ª, o dual channel ainda faz muita diferença. Mas vamos ver, né? De repente, esse notebook surpreende a gente. E bom, pessoal, é o seguinte, já estamos aqui rodando o benchmark no Horizon Zero Dawn. Por enquanto, os números até que estão ok. Eu acho que a média vai bater baixa, não vai ficar nos seus 56 FPS, 54, que é que uma RTX 3050, né? Consegue pegar na sua plena capacidade, justamente porque estamos apenas com 8 GB de RAM. Mas vamos ver, eu acho que a média aqui está, por enquanto, entre 40 FPS. A gente vai saber mesmo no final do benchmark. A notícia é boa que aparentemente esse notebook não está esquentando, né? A temperatura do processador está abaixo dos 80 graus, entre 75 a 77 graus, mais ou menos. Mesmo mantendo o clock no máximo ali, mesmo mantendo o clock ali a 4.0 MHz. Deu uma caída agora, mas deve ter sido do cenário. Então, a temperatura parece estar tranquila. Placa de vídeo também, a temperatura ali abaixo dos 70 graus está bem gelado e o clock dela também está bem alto, né? Vamos ver se ele vai se manter assim até o final desse benchmark aí. Lembrando que talvez ele não esteja esquentando justamente porque ele só está com 8 GB de RAM e em single channel principalmente, né? De repente, se a gente colocar dois pentes de RAM habilitando o dual channel, vai fazer ele pegar mais performance e de repente escantar mais como consequência também. Vamos esperar para ver se isso vai acontecer. Ah, e lembrando, tá? Como a gente está gravando a tela do notebook, pode ser que estejamos perdendo ali coisa de 4 a 5 FPS, que é o que normalmente o NVIDIA Shadowplay perde quando você grava a própria tela. Aproveitando também, vamos ver o quanto de barulho que esse cara está fazendo durante o jogo, né? Já que as ventoinhas não estão no máximo, já que não está sendo necessário. Olha lá, o barulho durante o jogo está bem tranquilo, 51 dB, o que é bem pouco, cara. 51 dB é menos do que os Dell G15 pegam, né? Então, não é um barulho inexistente, você ouve as ventoinhas trabalhando sim, mas não é um barulho alto não. Então, não se compara com 67 dB, que foi o que ele pegou se a gente habilitar o máximo das ventoinhas. E nem está sendo necessário, porque ele não está esquentando tanto a ponto de ser necessário a gente aumentar as ventoinhas, mas 52 dB está bem tranquilo. Isso em single channel. Depois, quando a gente botar mais um pente de RAM, a gente retesta para ver se vai aumentar o barulho, já que provavelmente a temperatura vai aumentar também. E vamos lá, usando apenas 8 GB de RAM nesse Nitro 5 aqui, lembrando que o TUF pegou 38 FPS, tá? Pegou 43 FPS, cara. Com apenas 8 GB de RAM em single channel, 43 FPS, é um resultado melhor do que o TUF Gaming pegou, nessas mesmas condições. Esse do tubo que é capaz de pegar mais? Sim, eu chuto o quê? Se eu pegar esse pente de RAM aqui, que eu vou botar nele, que é mais 8 GB DDR4, 3200 MHz. Para totalizar 16 GB nesse cara em dual channel, eu acho que ele pega, eu vou chutar aqui, 55 FPS. Vamos fazer esse teste? Agora que a gente já sabe que ele pegou um resultado bem legal comparado com o TUF, vamos ver se a gente adicionasse mais um pente de RAM, isso faria a diferença. E pessoal, uma dica aí para vocês, acabei de colocar o pente de RAM adicional e agora não está dando mais tela, isso acontece em alguns notebooks, especialmente em Nitro, se eu já tive algumas experiências disso acontecendo com o Nitro, para resolver isso, eu costumo ver aqui no notebook, deixa eu só virar ele aqui, tirar a tampa dele, é um pente da Crucial e um pente original. Basicamente, quando eu der esse tipo de coisa, eu basicamente venho aqui e eu só inverto a ordem dos pentes, então eu tiro os dois aqui, tiro o pente da Crucial que foi o que eu adicionei, o original, eu coloco o original no lugar onde estava o Crucial, que é da Data, inclusive eu até tenho outra memória da RAM da Data, mas eu vou tentar utilizar esse da Crucial agora aqui, quero ver se realmente ele não é compatível, boto o da Crucial aqui, então é só invertir, aqui eu nem vou parafusar, porque se der ruim fica mais fácil, né, da gente desmontar de novo, eu só vou dar uma encaixadinha básica aqui, ligar esse cara aqui na tomada e vamos ver se agora ele está ligando, já era, ligou, vai dar certo, se aparecer a tela desse é porque vai dar certo, então uma dica aí, se você trocar o pente de RAM, adicionar um e dar a tela preta, às vezes você invertando as memórias já vai dar bom, você não vê que vai entrar na tela do Windows, uma outra opção seria resetar BIOS também, mas eu fiquei com preguiça, é mais fácil só trocar a ordem das memórias que costuma funcionar, vamos só, ó, e já era, funcionou, fica a dica aí para vocês então, entendeu? E pessoal, seguinte, já instalei aqui a memória da Crucial, vocês viram né, deu um bugzinho que é normal acontecer, uma observação só, vocês já estão vendo aqui na minha tela, é que depois de ter colocado a memória da Crucial, a frequência aqui das memórias caiu para 2933, tá? Por algum motivo, essa memória é 3200 MHz, em outros notebooks ela funciona 3200 MHz, mas nesse notebook ele está funcionando apenas a 2933, caiu um pouquinho a frequência ali, testei colocar uma outra memória que é a memória da data que eu tinha por aqui também, mas mesmo na data também caiu, para 2933, então eu precisaria encontrar alguma outra memória que fosse extremamente compatível né, para as duas ficarem 3200 MHz, só que na prática a gente sabe que essa mudança de frequência vai fazer a diferença mínima, talvez vai dar um FPS de diferença, coisa do tipo, não tem problema nenhum você utilizar uma memória com uma frequência um pouquinho menor, mas claro, se você encontrar memórias que também sejam 3200 MHz, aliás, que elas funcionem a 3200 MHz nesse notebook, seria melhor. No caso da Crucial que eu coloquei, ela é de 3200, mas por algum motivo ela caiu para 2933 nesse sistema, tá legal? Agora vamos lá, vamos abrir o Horizon Zero Dawn com 16 GB de RAM e ver se a gente tem uma performance um pouquinho melhor. E é o seguinte pessoal, já estamos aqui no benchmark do Horizon Zero Dawn, só para dar um norte para vocês, tá? o Tough Game F15 quando ele estava com 16 GB de RAM igual a esse cara que está agora, pegou 56 FPS, então é a nossa meta chegar a 56 FPS de média no final, não agora, tá? Mas no final pegar essa média aí. O G15, o novo, com i5-12500H, pegou 58 FPS, então fica nessa média aí entre 55 a 60 FPS, é a nossa média, nossa meta aliás, vamos ver se esse é o tipo que vai ser capaz. Estamos agora com 16 GB de RAM, então RAM não vai ser um problema, elas estão em dual channel, então também não temos o problema agora de estarmos em single channel, dá para ver que o limite está sendo a placa de vídeo, né? RTX 3050 de 75 watts está sendo extremamente consumida ali, vamos ver no final do benchmark se ela vai conseguir entregar a performance que ela está sendo exigida, né? Sobre temperatura, eu falei que em dual channel a gente melhora um pouco a performance desse notebook, eu não sei se melhorou de fato, a gente vai ver isso no final, e eu falei que como consequência pode ser que aumente a temperatura, né? Não está sendo o caso, a temperatura inclusive está bem tranquila, tanto o processador quanto a placa de vídeo, pelo menos nesse jogo, não está esquentando, então, talvez os Nitro 5 não sejam mais esquentadinhos como eles eram na época que eu peguei eles em 2020, né? O meu primeiro Nitro 5 era o papo de 90 graus para cima o tempo todo, esse cara não está chegando nem nos 80 graus, tá? Bem tranquilo com relação à temperatura. E eu vou te falar que pela performance que a gente está pegando aqui agora, pegando aí seus 56 de vez em quando, de vez em quando cai para 50, né? Mas assim como de vez em quando sobe para 60 também, eu acho que 55 FPS, que era o que eu tinha chutado antes, talvez seja uma realidade, na média, né? mas vamos esperar para ver. E bom, pessoal, estamos chegando aqui no final do benchmark, eu acho que a média vai ficar abaixo, eu acho que ele não vai pegar 55 não, ficou muito tempo nos seus 50 FPS, então vamos ver quanto que ele pegou no final das contas, e a média foi de 52 FPS. 52 FPS não é o melhor resultado possível, né? Como eu falei para vocês, o TUF Game F15 pegou 56 FPS, e o G15 pegou 58. Mas considerando que esse notebook custa mais barato do que essas duas outras opções, você ficar 4 FPS atrás com 52 FPS de média está bem tranquilo, né? Eu achei que ele ia pegar seus 55, mas provavelmente esses 75 watts da RTX 3050, ou seja, os 10 watts a menos se comparado com o TUF Game F15, ou os 20 watts a menos se comparado com o Dell G15, estão fazendo efeito aqui e está fazendo ele pegar uma performance um pouquinho menor do que a gente esperava. Enfim, pessoal, esse aqui é o Nitro 5 com a RTX 3050, o primeiro notebook de 17 polegadas que a gente testa no canal, então, o primeiro notebook desse tipo, né? E também o primeiro Nitro 5 com a RTX 3050, né? Depois de muito tempo, o Nitro 5 retornou aqui o canal, e eu vou te falar que pelo preço que eu paguei nesse notebook aqui, ele atendeu completamente as minhas expectativas, né? Eu já esperava que talvez ele não fosse tão forte quanto outros notebooks, como o Dell G15, por exemplo, justamente pela falta de power da RTX 3050, mas está dentro do esperado, né? É um notebook que vai te entregar uma performance muito melhor do que uma GTX 1650, custando ali em torno de R$4.500 em promoções, mas ele já chegou a aparecer abaixo de R$4.000. E como a gente está agora em época de Black Friday, é bem capaz de você encontrar esse cara, de repente, com muita sorte, abaixo de R$4.000 de novo. Mas enfim, comenta aí o que vocês acharam desse Nitro 5. Ele ainda vai aparecer aqui no canal em lives, que provavelmente já apareceu, mas também iremos fazer vídeos testando ele em outras condições, botar ele numa tela externa para ver se ele desempenha melhor, por exemplo. E depois iremos fazer o review dele também, tá? Então não se esquece, deixe seu gostei, se inscreve no canal para poder acompanhar esses próximos vídeos. E se você quer saber onde encontrar essas promoções, por exemplo, como ficar sabendo se esse cara aqui está abaixo de R$4.000? Vem acompanhar os nossos grupos de promoções, tanto no Discord ou no Telegram, se você preferir, que a gente sempre posta por lá, fechou? Mas é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, então. Até mais, valeu!